Fora da janela Há um beco sem saída Há uma praça sem esperança Há gente proibida No meio da cidade Há uma história antiga Feita de glória passada Que hoje é beleza ferida Sem procissões nem severas Foram-se os rostos e nós do Os beirais Ficam mulheres à espera Ficam mulheres à espera Fora da janela Há verdade que desmonte Uma imagem virtual Vendida como fado a toda a gente Porque quem passa na cidade Não olha para cima Olha antes para o chão E às vezes para as meninas Mouraria Sem procissões nem severas Foram-se os rostos e nós do Os beirais Ficam mulheres à espera Mouraria Mouraria Sem procissões nem severas Sem procissões nem severas Foram-se os rostos e nem severas Foram-se os rostos e nós do Os beirais Ficam mulheres à espera À espera À espera Ficam mulheres à espera A CIDADE NO BRASIL